O Senhor já tem feito neste lugar, já tem falado, já tem restaurado, já tem movido neste lugar, Senhor. Eu não sei, ó Deus amado, Pai querido, as intenções dos teus filhos nesta noite, mas, Senhor, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor já tem trabalhado, ó Deus, começa mesmo a entrar, ó Pai, com providência naqueles que os teus filhos necessitam. Deus, de poder e glória, derrama nesta noite, Senhor, uma unção, Senhor, neste lugar sobre a vida dos teus filhos. A cada nome, Pai, neste caderno de oração, que o Senhor possa mesmo te encontrar, ó Pai. Se for curas, Pai, que o Senhor venha curar, ó Pai. Se for financeiro, o Senhor venha trabalhar, ó Pai, através dos currículos, Senhor. Se for libertação, restauração, Senhor, que o Senhor possa nesta noite mesmo restaurar, ó Pai, curar, mudar a história, Senhor. Ah, Senhor, começa a interver, Deus amado, Deus querido, como a tua palavra fala que nós podemos todas as coisas, ó Pai. Então, Senhor, ó Pai, já tem feito neste lugar, Senhor, já tem movido neste lugar. Ó Deus, como podemos mesmo, ó Pai, contemplar a tua glória. Eu quero, ó Pai, desejar sobre a vida dos teus filhos, derramar bênçãos sem medido. Começa, Senhor, nesta noite a trabalhar. Muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Restaura onde precisa ser restaurado, Senhor. Ah, Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito neste lugar, por essas vidas que se encontram aqui, ó Pai, eu creio, ó Pai, que milagres já estão acontecendo, porque o Senhor já tem derramado, o Senhor já tem feito. Eu te louvo, Senhor, eu te exalto, eu te aplaudo, Senhor, porque o Senhor é fiel e fruto para realizar tudo aquilo que é necessário neste dia. Para a honra e glória do Seu nome todos himayos dourado, meu coração tá aberto para o ministério do Espírito Santo de Deus sobre sua vida? Amém? Interessante que o último louvor fala sobre o meu orgulho me tirou do jardim. É começar essa mensagem com este louvor, eu penso que é algo de Deus, que a gente fica de Deus, porque a humanidade se afastou de Deus por conta do desejo de ser maior do que Deus, o desejo de buscar sempre mais, sempre mais, sempre mais, e não buscar a Deus em primeiro lugar. O ser humano tem sido enganado a cada momento e a cada dia se afastar de Deus. Mas quando Deus nos criou, o progresso de Deus sempre foi o quê? Ter intimidade com a sua criação. Deus sempre desejou ter um relacionamento com a sua criação. Por conta de nossas atitudes, por conta da atitude do casal patriarcal, eles nos levaram a hoje viver essa experiência de viver a vontade de Deus. A culpa é deles, é claro. 100% da humanidade eram eles. Amém ou não amém? Eram 100% da humanidade. mas, Deus Ele nos amou de tal maneira que Ele trouxe o meio de solução para que a gente pudesse voltar a ter como eu com Ele para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, através de um homem entrou o pecado no mundo, mas através de Jesus, o Filho de Deus, entra a salvação e a libertação de nossos pecados. Amém? A gente vive esse grande amor de Deus. Mas, a grande verdade é que agora a gente precisa buscar para estar na presença de Deus. Hoje, você veio aqui cultuar a Deus porque você deseja estar na presença de Deus. Amém ou não amém? Você é nela ter comunhão com Deus. Você não veio aqui só para nos ver, só por conta da nossa amizade, só porque é um grupo social. Não, você veio aqui porque você quer mais de Deus na sua vida. Amém ou não amém? Se você quer isso, fala assim, Senhor, eu quero mais do Senhor na minha vida. Amém? E aí, é isso que a gente precisa começar a entender como ter mais de Deus. Como experimentar, viver uma plenitude de comunhão com Deus. Eu acho lindo quando a gente lê nas Sagradas Escrituras que na viração do dia, Deus estava ali em comunhão comunhão com Adão e com Eva. Conversar, um diálogo ali, um relacionamento. Eu entendo uma coisa, queridos, Deus quer se relacionar comigo e com você. Deus quer ter um diálogo comigo e com você. Deus quer ter intimidade comigo e com você. Amém? E é sobre isso que a gente quer compartilhar nesta noite. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. Tiago 4, versículo 8. Aleluia! A medida que você for encontrando, vai dando glória a Deus. Você pode estar acompanhando aqui a nossa disposição, bem na televisão. Se você não achou, se você está sem Bíblia, que a gente vai colocando para você. Achamos aí, Tiago, capítulo 4. Começa com o que essa palavra aí na tua versão? Chegai-vos. Começa assim, Chegai-vos a Deus. E Ele se chegará a vós. Nós começamos essa mensagem hoje a gente vai ser chamado de se achegar a Deus. Quantos aqui querem se achegar a Deus aí? Faz barulho sangue nessa casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Deus quer se relacionar. Mas, começa com o princípio Tiago falando que é presente se achegar a Deus e Ele se achegará a vós. É, eu dou um passo para Deus, Deus, Deus dá um passo para mim. Eu dou dois passos para Deus, Deus dá dois passos para mim. É isso que Tiago está falando. Então, eu começo a aprender algumas coisas muito poderosas nesse texto que quem define a proximidade de Deus na minha vida sou eu. É isso que você me entendeu. quem define o quanto Deus vai estar mais próximo de você é o muito exclusivamente você. O texto que o Tiago está falando achegarmos a Deus. Dê um passo para Deus, dê dois passos para Deus, dê três passos para Deus, dê mil passos para Deus. Eu não sei o quanto longe você está de Deus, mas o que eu sei é quanto mais passo você dá caminhando para buscar a Deus, mais Deus se aproxima de você. Eu aprendo que ele não fica parado e esperando com esse texto. Ele não fica lá, estou aqui esperando, agora você vem. Não, é aquele pai que vê o filho vindo, o filho está caminhando, ele começa a caminhar de outro para tentar daquele abraço gostoso. Ele não aguenta ficar parado esperando você chegar, não, ele vai até você, mas para que ele vá até você, você precisa começar a se deslocar até ele. Em outra versão, aproximem-se de Deus se ele se aproximará de você. Se você hoje se sente longe de Deus, é porque você não está buscando como você poderia buscar. se hoje eu estou longe de Deus, é porque eu não estou buscando enquanto eu poderia, o quanto eu poderia buscar. Eu acho que Isaías 55,6, é, Isaías 55,6, Pensei esse texto mesmo, Isaías 55,6, o que diz Isaías 55,6? Será que é esse texto? Põe aí para mim, Isaías 55,6, toda a igreja, juntos, vamos lá. Isaías 55,6, o que diz aí? O que diz aí? olha que coisa linda, então pode buscar, enquanto eles podem achar, invocar, enquanto ele está perto, por quê? Ele está acessível, esse perto aqui é estar acessível, Deus não é inacessível para você, o maior apresentante, talvez, político, num país, talvez se torne bem difícil de acessar, mas o maior representante do mundo, do planeta, de toda a galáxia, de toda a criação, Deus, ele está simplesmente acessível para quem quiser buscar o acesso livre, acesso fácil, e Deus vai chegar e ousa a Deus e ele chegará a você, isso fala de relacionamento, porém, a Tiago, ele, compartilhando de novo lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, volta aí na tua Bíblia, Tiago 4, 8, ele fala, chegai-nos a Deus, ele precisa chegar pela vós, limpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações, aqui tem algumas coisas, que se eu quero me achegar a Deus, eu preciso começar a observar algumas coisas na minha vida, Isaías, ele fala assim, ai de mim, que sou um homem puro, que vivo no meio, no povo de puros lábios, e eu estou vendo Deus, eu estou aqui, na presença de Deus, eu sou, eu sou um pecador, eu vou morrer, não é de qualquer jeito que a gente pode chegar na presença de Deus, senão a gente morre, então, Tiago está falando de alguns princípios que nós precisamos fazer para se aproximar de Deus, Deus não está inacessível, Ele está acessível, mas nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer maneira, ele fala, em outra versão, ele diz assim, pecadores, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração, Ele fala algumas coisas muito fortes, então, para que eu e você possamos estreitar o nosso relacionamento com Deus, quantos querem estreitar o relacionamento com Deus aqui? A gente precisa tomar pelo menos duas atitudes para que a gente possa estreitar esse relacionamento com Deus. Primeira atitude, dentro desse contexto é o de Tiago, eu preciso limpar as mãos, vou repetir, olha para a sua mãozinha aí, bonitinha aí, vai, olha para ela, eu preciso limpar as minhas mãos, quanto de nós aqui almoçamos hoje? Quantos de nós aqui tomamos um café da manhã? Então, quantos de nós aqui levamos alguma comida à nossa boca? E com certeza, nós já temos o hábito de sempre antes de comer alguma coisa, lavar as mãos, por que nós lavamos a mão? Para que não nos contaminemos com alguma bactéria que porventura possa estar em nossas mãos. E essas bactérias poderão gerar o que em nossa vida? Algumas enfermidades. E não palavra de maldição, eu quebro todas as ervas sobre a sua vida, mas pode levar até a morte, dependendo do tipo de bactéria que você adquirir por uma alimentação, por uma mão não bem lavada. Amém? É isso ou não? Então, tem princípio de Deus aqui para a gente? Porque se eu não estiver com as mãos limpas diante do Senhor, eu posso encontrar a morte. Como assim, pastor? Deixa eu entender. No Antigo Testamento, e também nos tempos de Jesus, lavar as mãos não era simplesmente um ato de higiene, mas a Bíblia fala que os sacerdotes deveriam lavar-se e aí entra lavar as mãos antes de iniciar o seu ofício de servir a Deus, o seu ofício de estar na presença de Deus. É tudo uma figura de imagem do Antigo Testamento para os dias de hoje, para as nossas vidas através de Jesus. para o sacerdote entrar na presença de Deus, ele precisava se lavar para depois entrar na presença de Deus. E aí lavava as mãos, lavava os pés, dependendo da situação, se banhava para entrar na presença de Deus, de Deus. Deixe bem atenção aqui. Por quê? Eles precisavam se limpar das impurezas para estar na presença de Deus. Abra tua Bíblia aí para a gente entender um pouquinho em Êxodo capítulo 30 verso 17. Êxodo 30 parás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar e aporás entre a tenda da congregação no altar e nela deitarás água. E Arão, verso 19, e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés para que não morram. Isso lhe será com estatuto perpétuo a ele e as suas descendências nas suas gerações. estatuto perpétuo. Esse lavar-se para se apresentar diante de Deus, lavar-se para apresentar diante do altar a oferta ao Senhor, lavar-se. Então, não é de qualquer jeito que a gente chega diante de Deus. Começa a entender quando ele fala que precisa lavar a mão. É interessante Levítico 16, Levítico 16, verso 4. Falando aí sobre o sacerdote, falando sobre o sacerdote, vestirá a ele a túnica santa de linho e terás cerolas de linho sobre a sua carne. Esse energia será com um cinto de linho, tudo de linho, fala assim, tudo de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, santas, isso, banhará a sua carne na água e as vestirás. Você está entendendo o princípio de mãos limpas para estar na presença de Deus? As mãos, queridos, havendo tocado nas coisas impuras, não poderiam, de maneira nenhuma, manusear os objetos sagrados sem a devida purificação. quando o Senhor estabelece isso como um ritual de lavar a mão, Ele quis consolidar um princípio poderoso na mente do povo. Qual que é o princípio aqui, queridos? Não é lavar a mão, o princípio aqui é santidade. Esse é o princípio. Estar limpo é santidade. Ser de santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Isso que Isaías falou, eu vou morrer porque eu não estou vivendo uma vida de santidade, eu estou vivendo uma vida de pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus, e todos nós pecamos. Amém, amém, queridos? Parar aqui que não peca, por favor, vai parar que a Bíblia é mentirosa. Todos nós pecamos, mas a diferença é que em Jesus Cristo nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados e o sangue de Jesus nos lava, limpa das nossas mãos sujas, nos limpa do nosso pecado. E agora a gente pode voltar para a presença de Deus e dizer santo, 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 santo é o Senhor poderoso. É, queridos, a gente pode ficar diante dele e adorar a ele. Então, santidade, vamos limpa, sem santidade a gente não vai poder chegar na presença de Deus. Agora, olha bem, é um processo, queridos, ninguém chega santo, ninguém chega limpo. Preste minha atenção no caminho que nós começamos a trilhar para buscar a Deus, Deus vai estar chegando até nós e vai ministrando sobre nossa vida o passo a passo para que a gente não morra a presença dele. quando Isaías fala isso, vem lá um queirobem, pega uma brasa ou uma tenaz e traz a brasa e toca nos lábios de Isaías e aí é purificado o pecado de Isaías. Isaías não vai morrer mais porque Deus providenciou para ele o meio para que ele pudesse estar na presença do próprio Deus sem morrer. E assim Deus também fez para mim e para você. Providenciou o meio chamar Jesus Cristo para que através dele os nossos pecados fossem perdoados e nós nos tornamos santificados em Cristo e podemos estar na presença de Deus. Não pela nossa justiça mas pela justiça de Cristo e Cristo na minha vida é a esperança da glória. Será que acontece que nos dias de Jesus esse princípio era ignorado se tornou um ritual um sacramento entre ali os religiosos e lavar as mãos antes de comer tornou para eles o que? Uma lei tornou um princípio de lei esse lavar as mãos para ele e ai de quem não cumprisse esse princípio de lei. Imagina você foi convidado para ir na casa desses camaradas aí você já chega lá e tal já vai já senta à mesa e já começa a comer mas esqueceu de fazer o que? Ele já vai te detonar vai te chamar de duro porque no princípio você lembra que lá nas bodas de Caná da Galileia lá naquela festa tinha umas timas onde foi feito o grande milagre da água transformando em vinho tinha lá umas tinas ali nas entradas é para que as pessoas se purificassem é para que as pessoas lavassem as mãos e lavassem os pés para poder estar na casa do indivíduo na casa da pessoa olha bem que diz o princípio para estar na casa de um israelita você tinha que se purificar você tinha que lavar as mãos e lavar os pés para entrar na casa da pessoa se lá eles entendiam que eu preciso para entrar na casa da pessoa eu precisava chegar na casa da pessoa e limpar as minhas mãos e limpar os meus pés para assim adentrar a casa da pessoa eu também preciso entender que para entrar na presença de Deus eu não posso estar de qualquer maneira isso que Deus quer falar com a gente ele quer que você se achiga a ele ele quer se achiga de você mas ele tem que nos preparar a igreja para poder estar na presença dele bíblicamente Jesus e seus discípulos foram acusados por não cumprir tal regra preste bem atenção eu não estou tratando aqui a lei de ter que lavar as mãos e os pés com as águas para poder entrar na presença de Deus porque isso hoje para nós é o sangue do Cordeiro que abre as portas para estarmos na presença de Deus amém ou não amém? mas lá eles tinham esse entendimento abre a tua Bíblia Marcos capítulo 7 verso 1 diz assim o texto e ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém e vendo que alguns dos seus discípulos olha aí comiam pão com as mãos com as mãos isto é por lavar os repreendiam porque os fariseus e todos os judeus conservando a tradição dos antigos não comem sem lavar as mãos muitas vezes e quando voltam do mercado se não se lavarem não comem e muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos os jarros os vasos de metal e as camas depois perguntaram-lhes os fariseus e os escribas porque não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos mas comem o pão com as mãos por lavar entende queridos o fato que não é lavar as mãos mas eu te digo lave a mão tá querido também pastor ele é aqui não está falando para você a partir de hoje não precisa você lavar a mão para comer porque não precisa não que lave a mão sabe higiene pessoal é importante amém amém mas em relação até a turma que já mexeu com graxa sai na primeira lavada sai Pedro na primeira lavada sai nada lava o que umas três vezes quatro vezes e ainda fica com cheirinho verdade ou não aquela graxinha pedida ainda é ver ainda fica com cheirinho não é esse lavar mas esse é lavar os nossos pecados em Jesus Cristo para estar na presença de Deus Deus quer que você caminhe para Ele porque a medida que você então vai buscando se lavar esse se lavar é reconhecer quanto que eu tenho falhado reconhecer o quanto que eu tenho que distanciar de Deus reconhecer o quanto que eu tenho pecado diante de Deus o quanto que eu tenho cometido aquilo que é a ruminação a Deus reconhecer isso e a medida que você reconhece a medida que você se arrepende a medida que você pede perdão a medida que você vai dando suas passas Deus vai te limpando quando sai de Jesus e aí você começa o que a se santificar para estar adiante na presença daquele que é santo por isso quando a gente olha e fala pai eu quero pedir perdão pelos meus pecados porque hoje eu pequei fazendo isso hoje eu pequei falando isso hoje eu pequei pensando nisso eu quero te pedir perdão por minhas falhas em nome de Jesus o primeiro passo da oração queridos para estar na presença de Deus é de arrependimento do pecado volto a falar todos nós pecamos de uma maneira ou de outra todos nós cometemos um pecado por dia é muito verdade então em todo o tempo nós temos que chegar dentro de Deus Senhor que o teu Espírito possa me trazer a memória onde eu tenho pecado aonde eu tenho entristecido Senhor aonde eu tenho falhado para que genuinamente eu possa eu possa me arrepender para estar na tua presença consegue entender já chega a Deus e ele vai se chegar mas você precisa limpar as suas mãos limpar as suas mãos é olhar para a sua vida olhar para como anda a sua vida e decidir mudança de vida e começar e começar a processar amém o processo de limpeza para que você esteja com um branco com um linho fino que são as vestiduras de sofrimento do Senhor amém amém então Tiago ele está referindo aqui como discípulo de Jesus ele está se referindo a esse princípio princípio da santidade que é retratado nesse ritual lavar as mãos então a partir de hoje todas as vezes que você for fazer a sua higienização lavar as suas mãos ou lavar o pé só para dormir a gente falava o pé para dormir então enquanto você for fazer o seu processo de higienização você vai se lembrar dessa mensagem processo de santidade é um processo processo guarda essa palavra qual a palavra? processo quem tem máquina de lavar quem tem máquina de lavar roupa lavar roupa vai 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 não tem mulher as maridas não tem não só as mulheres que tem olha legal a máquina é dela não é não é da família não coisa feia mas você já observou que na máquina de lavar roupa tem o que? processo roupa leve ajuda aí vai o marido não vai saber roupa leve não é da vida não é da vida não é da vida não é da vida mostra as caminagens só a minha boca aí vai roupa de bebê branco tem um processo Deus para cada sujeira na tua vida Deus vai te fazer passar por um processo para você ser ali comece a entender o processo de Deus porque o que ele está trabalhando nesse processo e o processo da máquina de lavar como é que é? me ajuda aí como é que faz na máquina de lavar? bate para lá bate para cá bate para lá quando não faz ficar rodando assim e quando eu sugo a água é isso aí vamos lá você está conseguindo entender o que o Espírito está falando com você não sei o que? porque talvez você esteja passando um processo de limpeza de Deus na sua vida para ter uma plena comunhão com a igreja às vezes incômodo às vezes se perde algumas coisas nesse processo aquela nota de 200 reais que você deixou no bolso tá? poxa vida ninguém deu glória a Deus não é? porque ela não está chegando ainda não mas vai chegar na sua vida aí vai passar pelo Lava Jato eu me lembro da nota de plástico com sucesso mas imagina aquela nota de 200 que passou na máquina de lavar naquela aquele processo de lavagem pesada que aí depois que você tira a roupa todinha da máquina de lavar e olha lá no fundo da máquina de lavar e vê aquela notinha de 200 toda picadinha toda branquinha sem gente que ia me lembrar perda às vezes vão acontecer perdas no processo de lavagem às vezes no processo de lavagem acontecendo em casa as pessoas estão felizes da vida no dia de sol esse eu vou contar então depois de uma semana e tira de obra dentro de casa imagina né aí ela foi lá colocou lá fez todo o processo de lavagem tudo limpinho tudo preparado colocou lá no balde e aí começou foi lá pro varal começou a estender começou a estender começou a colocar roupa maravilha aleluia glória a Deus tá tudo limpinho tá tudo arrumadinho só falta agora secar já foi até se divulgado a mata joia e aí na hora que ela chega nas últimas peças e olha que ela olha pra dentro do balde e encontra uma amiguinha largartixa morta dentro da roupa que foi malar se você tá nem aí não se preocupa não se preocupa e pendura a roupa mas como você sabe que você pode correr o risco de ter alguma contaminação por conta da lagartixa você tem que recolher você tem que recolher todas as roupas que já estavam penduradas naquele sol lindo e maravilhoso tão esperado e bater tudo de novo processo quando alguma coisa falha no processo do tratamento de Deus na sua vida ele vai te fazer voltar a um novo processo até que você esteja livre vocês entenderam não né porque que o povo caminhou no deserto 40 anos e ficou dando voltas e voltas e voltas no mesmo lugar fala assim processo até que o povo entendesse até que a nova geração entendesse porque a velha perdeu essa noite eu quero te fazer dançar eu só vou parar por aqui assim para que você possa estreitar o seu relacionamento com Deus é preciso purificar-se do pecado ou seja lavar as mãos com melhor arrepender dos seus pecados e deixá-los praticar entendemos como a larga ticha foi o empercílio que apareceu no processo e a Sandra precisou de fazer novamente o processo no meio do caminho filho e filha nesse processo de achegar a Deus e ele se achegará nesse processo de Deus trabalhar na sua vida o inimigo pode aparecer no meio do caminho e tentar te atrapalhar e é aí que você tem que entender o que é de Deus e o que não é de Deus para o a verdade a Bíblia fala desse lado assim não deixe o que é verdade o que é justiça o que é de Deus para aquilo que é duvidoso você quer se chegar a Deus você quer mais de Deus na sua vida você quer intimidade com Deus na sua vida comece a buscar ao Senhor hoje comece a dar passos para o Senhor hoje eu louvo a Deus porque você está aqui e isso já são passos que você está dando e eu tenho certeza que Deus já deu alguns passos até você mas quanto mais você dá passos até Deus e Ele vai até você a segunda coisa eu quero te dizer para que você esteja na presença de Deus você vem na quinta-feira e eu vou te falar e eu vou te revelar qual é o segundo passo para que você entre nessa plenitude da presença de Deus em nome de Jesus amém te espero aqui na quinta-feira em nome de Jesus para o segundo passo para o segundo de todos que você vai tomar na sua vida para você ter a presença de Deus a palavra de Deus para mim para você nessa noite é tempo de independência ou morte você pode repetir comigo independência ou morte independência do pecado ou então a morte vai ser certa independência daquilo que devia da presença de Deus porque senão a morte é certa amém eu monto o coração você quer receber mais de Deus para essa tua palavra é noite de sermos confrontados porque só poderemos estar na tua presença vivendo vivendo uma vida de santidade não porque somos perfeitos senhor porque não conseguimos não conseguimos bíblicamente a tua palavra diz que nós não ficamos um dia sequer sem pecar então isso nós entendemos que somos cheios de falha mas que a cada dia o teu Espírito que habita em nós possa nos fazer compre a Deus aonde estão as falhas que estão nos impedindo de termos as nossas vestes limpas as nossas mãos limpas para estarmos à presença e essa semana nós possamos ser confrontados por ti o teu Espírito e que senhor possamos entender aonde o senhor quer endireitar as nossas feridas para continuarmos esta caminhada de se achegar até o senhor porque o senhor já tem dado passos para estarmos junto de nós e nós te agradecemos pelo teu grande amor pelo qual tem nos amado em nome de Jesus que o senhor que o senhor te abençoe te guarde que o senhor faça o seu rosto respondecer sobre ti e tenha misericórdia de ti que o senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz e que não falte sobre tua cabeça o óleo de alegria alegria da salvação tenha uma semana abençoada e vitória em nome de Jesus é uma grande oferta de aplausos do senhor amém Deus te abençoe a paz do senhor então até quinta-feira eu te espero aqui para a gente terminar esta mensagem Deus te abençoe abençoe